Hendrick é a grande novidade da seleção brasileira para essa rodada dupla das eliminatórias da Copa do Mundo. Aos 17 anos, o atacante do Palmeiras será o jogador mais jovem a debutar com a camisa canarinho desde Ronaldo Fenômeno, 30 anos atrás. Só que esse fenômeno não é exclusividade do Brasil. A verdade é que a geração Hendrick, formada por jogadores nascidos lá em 2005, 2006, até 2007, já começou a tomar conta das grandes seleções do futebol mundial. Pelo menos 10 das seleções realmente importantes ou minimamente importantes no cenário internacional convocaram nessa data FIFA jogadores nascidos nesses anos, ou seja, que tem no máximo 18 anos de idade. O Hendrick é o nome que nós brasileiros mais conhecemos, mas temos também jogadores importantes, jovens importantes já sendo convocados na França e na Espanha, por exemplo. A França convocou pela primeira vez o meia Warren Zaire Emery, jogador do Paris Saint-Germain, titular do Paris Saint-Germain nessa temporada de 17 anos. Aí já não foi convocado pela primeira vez, já tinha sido convocado na data FIFA passada o Lamine Yamal, ponta-direito de origem marroquina, que joga pela Espanha e que é jogador do Barcelona. Ele é ainda mais novo do que o Hendrick, ele tem 16 anos, ele é de 2007, 2007, já foi convocado na data FIFA passada, está novamente na seleção espanhola. Aqui na América do Sul, você tem o Kendrick Paes, meia atacante do Equador, que já foi vendido para o Chelsea e que não só já está na seleção, como já fez gol nas eliminatórias na rodada passada, na data FIFA passada, e que também faz parte dessa geração de novos talentos do futebol mundial. Ou seja, o Hendrick e os seus parceiros de idade já estão tomando conta do futebol das seleções.